Olá, tudo bem? Me chamo Roberto Rosa e sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Nossa aula de hoje será sobre reservatórios não convencionais. Mas antes, o que a gente chama de reservatórios convencionais? Reservatórios convencionais são reservatórios que têm porosidade, permeabilidade e hidrocarboneto de baixa viscosidade, ou seja, podemos produzir sem nenhum problema, porque existe permeabilidade, em geral arenitos e carbonatos. Já os reservatórios não convencionais são reservatórios que têm uma grande dificuldade em produzir, ou porque o óleo é muito viscoso, pesado, ou a rocha não tem permeabilidade. Para isso, a gente necessita de um estágio tecnológico mais avançado para retirar esse hidrocarboneto. Nessa figura aqui ao lado, nessa pirâmide, observe que aqui os reservatórios convencionais de óleo e gás são pequenos volumes, mesmo sendo fácil de desenvolver, são pequenos volumes comparado com o restante dos reservatórios do tipo não convencional. Bem, nós temos que reservatórios são ditos não convencionais. Metano em camadas de carvão, co-bed metano e arenitos com baixa permeabilidade, o Tide Sands. Nessa aula falaremos sobre esses dois aqui, que estão grifado e amarelo, mas nas aulas seguintes falaremos sobre hidratos de metano, reservatórios de óleo pesado, areias betuminosas, folheiros pirobetuminosos e os shale gas. Reservatórios esses, que nos últimos tempos têm tido uma grande produção de gás. Nessa outra pirâmide, a gente observa que, à medida que esse reservatório não convencional está na base, aumenta o preço do investimento em tecnologia para a retirada desse hidrocarboneto. metano em camadas de carvão, ou co-bed metano. O que é que significa? Na verdade, é metano que está em camadas de carvão, está armazenado em camadas de carvão. E como isso ocorre? Durante a transformação do carvão, o metano é produzido, vai ser dissolvido na matriz do carvão e também vai ficar presente nos poros. O que é interessante esse tipo de metano em camadas de carvão é que eles possuem um volume de gás cinco vezes maior do que uma rocha com gás convencional. Bem, como é que se forma esse metano? Existe o processo de carbonificação da matéria orgânica, que vai ser formado o carvão. Então, pequenas quantidades de metanos, como de outros hidrocarbonetos, também são gerados. CBM, ou co-bed metano, quando a gente fala de sistema petrolífero, rocha geradora, rocha reservatório, rocha selante, no caso do CBM, ou co-bed metano, a própria rocha é a fonte, é o gerador e ela é a própria rocha reservatório, uma vez que o metano é gerado e se encontra nessa mesma rocha. Durante o grau de carbonificação do carvão, a gente passa por processo de diagênese e catagênese. À medida que vai aumentando a temperatura, vão sendo formados metano, entre outros gases. Inclusive, possam ter formação de água, de hidrogênio e aumentando sempre o poder calorífico. E para tirar esse metano dessas camadas de carvão, o que é que é normalmente feito? Qual é o processo? O processo é através da diminuição da pressão que está no reservatório. Com a diminuição da pressão, ocorre uma liberação das moléculas da superfície do carvão, fazendo com que essas moléculas de sódio retornem à fase gasosa. É o chamado processo de desorção. Está aqui ele preso, com carvão nos poros e à medida que a pressão é reduzida, esse gás vai ser disperso. Então, normalmente, a nossa técnica de extração seria despressurizar a camada através da retirada de água e a injeção de CO2 ou nitrogênio. Esse processo faz com que o gás seja liberado. Aqui nessa figura a gente vê um poço de injeção e um poço para ter a extração desse metano, onde ele será produzido. Aqui mostrando na China, na China, na região de Xanxi, em 2007 eles já estavam produzindo em torno de 1,4 milhões de metros-curos por dia. E até o ano 2019 estava prevista a entrada de mais três áreas com produção de metano de camadas de carvão. Já no Brasil, a nossa grande vedete para a exploração de metano e carvão seria a Bacia do Paraná. Durante o Eo Permiano, ambientes pantanosos e parálicos formam-se essas camadas de carvão, que estão localizadas na formação Rio Bonito. Aqui em preto, nós temos as diferentes jazidas de carvão ao longo da Bacia do Paraná, que envolve Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um estudo recente feito por Lourense em 2011, uma tese de doutorado, ela analisando um poço exploratório para metano e camadas de carvão, foi feito uma série de análises. Através dessas análises, você chegou a um volume que sugere 5,5 milhões de metros cúbicos de gás numa área de 20 por 40 quilômetros. Lembrando que isso aqui é uma análise baseada apenas em um único poço. Você teria que ter novos poços, novas análises para serem comprovadas. Bem, depois do metano e camadas de carvão, outro reservatório que nós vamos falar aqui hoje é arenitos com baixa permeabilidade, Tite Sands. O que são os Tite Sands? São arenitos com espaço poroso e regular pouco conectado. para produzir, qual é a técnica? Fraturamento da rocha reservatória. Esses Tite Sands, aqui mostrando em perfis básicos, como raios, gama, resistividade e cidadão de neutrão, mostra valores de porosidade extremamente baixos, como mostra aqui nessa lâmina. Aqui o que nós temos em azul, são os poros em branco, o arcabouço da rocha. Então são muito poucos poros, pouco conectados. Para ocorrer uma produção em um reservatório como esse, é necessário um fraturamento hidráulico. Em geral, tem permeabilidades baixíssimas, né? E os poros não estão conectados. Como é que são formados esses arenitos Tite Sands? Eles normalmente estão associados a dois tipos de processo. Através de fluxo gravitacional de massa, ou seja, eu tenho um fluxo gravitacional com volume de sedimentos, onde esses sedimentos param de repente ao longo de um transporte e geram uma rocha extremamente fechada, de baixa porosidade. Ou eu posso ter um reservatório com porosidade, e através de processos diagenéticos, essa porosidade ser reduzida. Então, em geral, são apenas esses dois mecanismos que formam esses Tite Sands. No Brasil, nós temos alguns reservatórios desse tipo produzindo. Por exemplo, na bacia do Reconca, nós temos um campo de Lamarão e CX, que tem uns reservatórios da formação Pitanga, do meio do Pitanga. Esse meio do Pitanga é como se fosse um Tite Sand. Isso é extremamente fechado com gás. E o seu processo de extração tem que ser através de fraturamento hidráulico. No mundo, nós temos aqui um mapa, aqui da IEA, onde nós mostramos aqui em laranja, em rosa, os depósitos de cheio de gás ao redor do mundo. Tite Gas, que é esse verde. E o couro bed metano aqui em azul. Observe que aqui no Brasil, aqui no Nordeste e aqui na Bolívia, muitos reservatórios de gás existentes na Bolívia produzem diarenitos do tipo Tite Sands. Bem, era isso que a gente tinha para falar sobre metano em camadas de carvão e Tite Sands. Na nossa próxima aula, vamos falar de hidratos de gás e reservatórios de óleo pesado, que são outros tipos de reservatórios não convencionais. E na última aula, falaremos sobre os depósitos não convencionais de cheio de gás, esse muito importante no contexto internacional nos dias de hoje. Bem, se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa, e siga a gente aqui no Instagram, Geologia Perfilagem R Rosa. Então, até a nossa próxima aula, onde vamos falar sobre outros reservatórios não convencionais. Um abraço.